O que é o Havaí? O melhor futebol apresentado em relação aos últimos jogos, mas com dois momentos de desatenção. É, eu gostei. Concordo com você. Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Eu cheguei, praticamente não participei de treinamento. Nós ficamos juntos com esse grupo, conversando. Hoje, nas palestras, nós passamos alguma coisa de como eu gostaria que o time jogasse. Eu pensei, ajudei um pouco o Evandro na palestra. Eu disse que eu ia me meter pouco, acabei me metendo mais do que eu achava. Fui até a beira do campo. Mas eu gostei. O grupo se demonstrou muito aberto. Com uma aceitação muito boa em relação a algumas mudanças que a gente pretende fazer na sequência. O Havaí que eu quero é mais ou menos aquele Havaí do primeiro tempo. Ainda eu acho que pode melhorar muito daquilo. Porque algumas movimentações que eu pedia, na teoria, não acontecia na prática. É uma coisa naturalíssima de acontecer isso. Você pedia ali. O jogador não está acostumado a fazer. Ele está viciado em uma outra movimentação. Mas eu gostei do estilo. Pressionando o adversário. Você não precisa ficar muito com a bola. Você tem que estar agredindo o adversário. Tentando buscar o gol, tentando buscar o gol. Eu acho que o Brasil foi uma vez no gol do Havaí no primeiro tempo. O volume foi muito bom. Numa desatenção de marcação, desatenção total. Acabamos tomando um gol aos 48, se eu não me engano. Isso, tentamos corrigir algumas coisas, orientar algumas coisas ali no intervalo. Mas o grupo voltou bastante abalado com aquele gol. Tomado naquele momento. Demorou um pouco para se encaixar. Acho que nós tivemos ali uns 15, 20 minutos onde o jogo não foi tão bom. O Brasil cresceu, começou a incomodar um pouco mais. O nosso volume ofensivo já não foi o mesmo. Nós demoramos uns 20 minutos para voltar a pressionar o Brasil. Depois fizemos algumas mudanças, onde as coisas melhoraram um pouco. Tomamos um pouco mais de força no jogo. Acabamos conseguindo o segundo gol. E ali nos passou uma impressão muito grande que nós poderíamos terminar o jogo com a vitória. Porque o Havaí é um time que se defende bem. Vem, nesse período, se defendendo bem. Mas, infelizmente, numa outra bola parada, numa outra desatenção, acabamos tomando empate aos 45. Gostei mais do primeiro tempo que do segundo. Mais do primeiro tempo que do segundo. Acho que o segundo tempo nós tivemos uma queda acentuada. Naquele volume ofensivo que nós tínhamos. Melhorou um pouquinho dos 25, 30 minutos. Talvez dos 25 minutos para frente, com as mudanças. Getúlio entrou bem. Lourenço entrou bem. Passaram a dar um volume um pouquinho melhor. Depois arriscamos o Moís, uma bola aérea. Mas a bola começou a ir só direta nele, sem ser na lateral. Nós não tivemos mais o jogo da lateral para que ele pudesse usar a bola aérea. Então, tivemos algumas dificuldades. Mas gostei. Pelo que eu vi no primeiro tempo, por aquilo que o time tentou fazer em relação à mudança, me dá uma esperança e uma expectativa muito grande que a gente pode realmente fazer um time que faça os 90 minutos naquele volume que nós fizemos no primeiro tempo. Gerinho, dentre os problemas que você precisa resolver no time do Havaí hoje, a equipe acabou tomando dois gols de bola parada, né? Esse é um quesito que vai ter que ser treinado? A bola parada defensiva? Muito. Muito porque não é o fato só do Havaí, não. Se você for ver uma estatística do futebol brasileiro hoje, 70% dos gols estão saindo de bola parada. Então, bola parada hoje, tanto no quesito ofensivo como defensivo. Nós temos que começar a parar de tomar e começar a fazer. E isso você só consegue com muito trabalho. Muito trabalho e vamos trabalhar, claro. Mesmo porque nós tomamos dois gols. O primeiro gol foi uma bola tocada, mas se iniciou de uma bola parada. Então, você tem que trabalhar bastante, bastante essa bola parada, para que não aconteça novamente de você ter a sensação de estar praticamente com a vitória, né? Poderíamos trazer... Seria um resultado importantíssimo numa mudança de trabalho, trazer de novo a confiança da torcida, que eu quero agradecer, se comportou de uma maneira maravilhosa, tentando ajudar o time. E é isso que realmente a gente espera dela, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Mas temos que trabalhar muita coisa, muita coisa. Eu acho que se eu quero que o time faça algumas movimentações, eu vou ter que trabalhar no campo. Hoje eu não podia cobrar nada, nada, nada. Cheguei ontem, ontem o treino estava praticamente pelo meio. Então, hoje eu não poderia cobrar nada, 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 nada. Pedi algumas coisas, o Guga tentou fazer algumas coisas que eu queria, ali do lado com o Renato, depois o Capa com o Romulo, que eram os que estavam mais perto de mim, os outros eu chamava, de vez em quando o Pedro, chamava o Judson, orientava às vezes o Betão, mas era tudo na teoria, tudo na conversa, só tentem fazer isso, olha, façam aquilo, mas como é que eu vou cobrar se eu não treinei? Era até de uma maneira injusta, né, eu tentar cobrar alguma coisa, mas eu gostei, gostei da resposta que eles deram em cima de alguma coisa que nós fizemos na teoria e eles tentaram colocar na prática, mas acho que pode melhorar bastante. Geninho, o que se faz para corrigir esses problemas de bola parada, pelo menos de bola alçada na área que a gente vinha tocando já no assunto há um tempo com o Claudinei Oliveira, enfim, talvez aumentar a estatura, que é um fato que ele citava bastante também, e te pergunto em relação aos gols no final, né, o Havaí hoje sofreu o primeiro gol aos 48, primeiro tempo, segundo o Havaí, os 44 segundo tempo, e dos 31 gols que o Havaí sofreu nessa temporada, 11 foram nos últimos 15 minutos de jogo, claro que você está chegando para ele. Não, são detalhes, são detalhes que você vai, temos que tentar corrigir, tentar corrigir. Eu acho que o treinamento da bola parada, é claro que se você tiver uma zaga com estatura alta, volante alto, pessoal que te ajuda com uma marcação, jogador alto, você vai ser facilitada a tua tarefa, mas se você não tem isso, você tem que trabalhar, trabalhar a marcação, ofensiva, você faz uma movimentação para que você ache um espaço, tente treinar alguma jogada que você desarticule a marcação do adversário, e no caso da marcação, que você use o corpo, você não consegue subir junto, um tem um metro e noventa, o outro um metro e oitenta, o do metro e oitenta usa o corpo, não que ele vá ganhar o cabeceio, mas ele vai evitar que o outro cabeceie, ou que faça um cabeceio mais, o nosso segundo gol, que nós tomamos, se alguém encosta no jogador, ele não cabeceia daquele jeito, não precisava ganhar, apenas encostasse, encostasse o corpo, ele não teria dado aquela cabeçada, então tem algumas artimanhas que você usa, mas você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar, e não é trabalhar um dia, dois dias não, você tem que trabalhar bastante, bastante, você tem que trabalhar isso, de repente se puder quase que diariamente, no final do treino, se tirar aí uma meia horinha, uns 15 minutos, vamos lá para a bola parada, até que as coisas comecem a acontecer, e a hora que começarem a acontecer, é continuar trabalhando, para que elas se mantenham, O André Moritz, era um jogador que vinha sendo titular no Havaí, e no jogo de hoje, foi para o banco, e acabou não entrando, a decisão dele ficar com opção, foi partido o Evandro, ou também tivesse a participação nessa escolha? Não, eu não mexi na escalação, eu não mexi na escalação, eu perguntava para o Evandro, quais as características, dos jogadores que eu tinha no banco, para aquilo que de repente, eu queria mudar, por exemplo, eu queria um meia, chegando um pouco mais na frente, e ele me falou, olha, o Lourenço faz isso, é um meiazinho que chega, não sei o quê, quando eu senti que o, que o Rodrigão, já estava um pouco sem mobilidade, olha, o Getúlio faz muito bem isso, tem o Getúlio, tem esse, tem aquele, tem, um que joga pelo lado, um que joga por dentro, o Evandro me orientou muito bem, e a decisão de quem ia pôr era minha, as mudanças foram minhas, o time que iniciou, eu não tive participação nenhuma, a escolha das mudanças, como seriam feitas, foram minhas, mas com uma participação muito grande do Evandro, o Evandro conhece esse grupo, muito melhor do que eu, em termos de característica, inclusive, ele me sugeriu a entrada, do Maurício, quando eu coloquei o centroavante, o, não, o Beltran, ele falou, eu vou tirar o Pedro, ele falou, você tem uma característica do Maurício, que tem um chute muito forte de fora, ele pode chegar de fora, eu falei, mas eles estão fechando bem, de repente, a gente precisa de uma bola aérea, algum jogador para brigar melhor naquela zaga, e alguém chegar para pegar o rebote, só que infelizmente, depois que entrou, não foi mais nenhuma bola, como deveria ir, as bolas só foram quebradas, da zaga, direto em cima dele, aí fica mais difícil, ele casqueira ou ele tenta dominar, um jogador que tem como, a sua melhor qualidade o cabeceio, a bola tem que vir do fundo, do lado da área, e praticamente não foi nenhuma, tivemos acho que uma bola parada somente, mas as opções das trocas foram minhas, e a escolha do time, para iniciar, foi a responsabilidade do Evandro, e depois ele me ajudou bastante, me passando, ele foi importantíssimo nesse jogo, me passando as características dos jogadores, quais jogadores que estavam atuando, quais jogadores que estavam com mais ritmo de jogo, para que eu fizesse algumas mudanças. em questão de opções para o ataque, nos últimos cinco jogos, os três centroavantes do Havaí foram aproveitados, o Getúlio, também pode ser usado na beirada do campo, mas hoje, de cabeça, fez o segundo gol do Havaí, o Rodrigão começou a partida de hoje, e o Beltranco começou o último jogo com o Goiás, deu para observar bem, o aproveitamento desses três jogadores, até porque você utilizou os três hoje, o que o Getúlio apresentou hoje, por exemplo, que talvez o Rodrigão não tenha apresentado, de característica, o que credencia talvez o Getúlio a poder começar os próximos jogos? Não, a característica é diferente de um com o outro, tanto o Beltranco como o Rodrigão, são jogadores mais fixos na área, jogadores mais fortes, jogadores que fazem parede, que os coros aqui seguram dois zagueiros, mas que tem pouca mobilidade, é um jogador que não tem a velocidade, por exemplo, que tem o Getúlio, o Getúlio é mais esguio, mais fino, mais rápido, então são características diferentes, então você pode usar em situações diferentes, um ou outro, dependendo daquilo que você precisa no jogo, você pode optar a começar por um, se o jogo se apresentar de uma outra maneira, você pode mudar com uma outra característica, eu acho que foi pouco tempo para que eu analise e fale, ó, esse vai ser meu centroavante, mesmo porque você não vai ter um só titular, você pode, dependendo do jogo, usar os dois, dificilmente os três, mas hoje eu usei três, mas dificilmente você usa três centroavantes, com características iguais, e, mas é só uma característica diferente, diferente, se você for comparar Getúlio e Rodrigão, é uma característica diferente, um faz um tipo de jogo, o outro faz outro. Chininho, fala um pouco do Luanzinho, que é um atleta aí, até na opinião dos comentaristas, até por essa idade dele, vem oscilando em algumas partidas, dentro daquilo que você já viu, e o que ele atuou hoje, tem como mudar um pouco a posição dele dentro de campo, atuando mais pelo lado de campo, por dentro, como você vê essa movimentação do Luanzinho? Você falou bem, o Luan é um garoto muito novo, um garoto muito novo é difícil você cobrar muita coisa deles, ele vai fazer um jogo onde ele vai arrebentar, no outro ele já não vai ter a mesma produção, oscila realmente bastante. Eu tenho visto o Luanzinho, eu tenho observado o Luan de fora, nessa semana nós vamos ter mais tempo, eu vou conversar com ele, eu acho que é importante você sentir do jogador aonde ele gosta de jogar. Porque o jogador fala isso para você, ó, chefe, eu prefiro jogar, todo mundo quer jogar, quer estar entre os 11, mas se você colocar, bem colocado para o jogador, ele vai te falar, ó, chefe, eu gosto de disputar um lugar no meio, ou eu gosto de jogar mais pela beirada. E aí dentro daquilo, onde o jogador se sente melhor, você começa a trabalhar com ele, para que ele renda. Eu acho que o Luizinho é um belo jogador, tem uma qualidade, às vezes até abusa um pouco da qualidade, às vezes fazia a bola rodar mais rápido, ele prende, mas ele tem, ele tem uma qualidade muito grande, eu acho que vai nos ajudar, vamos começar a trabalhar com ele, acho que hoje não fez um bom jogo, eu já vi o Luan jogar bem mais do que, do que ele jogou hoje. Hoje ele não fez um bom jogo, mas é um jogador de altíssima qualidade, pode disputar uma posição com tranquilidade, e vamos ver onde ele vai se sentir melhor, para onde ele briga. Porque o jogador tem que ter mérito para jogar, qualidade para isso ele tem. Basta que ele desenvolva dentro de um setor de campo, e cabe ao treinador colocá-lo onde ele se sente melhor, porque não adianta, se eu colocar ele num lugar que ele não se sente bem, eu vou estar prejudicando ele. Ele vai tentar fazer uma função, porque todo mundo tenta, como eu disse, todo mundo quer jogar, mas ele não vai conseguir, então ao invés de eu estar ajudando o garoto, eu estou prejudicando. Então vamos sentir dele, conversar com ele, onde ele se sente bem. Olha, chefe, eu me sinto melhor ali. Então vamos trabalhar com ele, para que ele ocupe aquele espaço, e que nos ajude da melhor maneira. Angelinho, no último acesso do Havaí, o fator casa foi preponderante, para o Havaí conquistar o acesso, para a primeira divisão. E no seu ano, que você esteve aqui em 2014, também foi assim. Nesse ano o Havaí tem tropeçado, em alguns jogos em casa, e as cinco partidas não conseguem vencer, diante da torcida. É melhorar essa questão também, de jogar com a torcida a favor, de não tropeçar mais em casa, porque é daqui que vai sair, talvez, o principal trunfo do Havaí, para a temporada? Eu acho que ganhar em casa é fundamental, para que você consiga o acesso. Mas eu acho que a equipe demonstrou, já hoje, que pode fazer isso. Frentou um adversário difícil, não vamos esquecer, que o Brasil disputou o título gaúcho, até pouco tempo. encarando o Grêmio, fez uma campanha muito boa, se reforçou, é um time arrumado. E eu acho que hoje nós tivemos todas as chances de quebrar essa sequência de resultado negativo, e ganhar esse jogo aqui. A vitória escapou por detalhe, escapou talvez por um pouquinho mais de atenção. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de atenção, nós estaríamos conversando hoje sobre uma vitória. Então, eu acho que o que o time me fez hoje, me deu uma expectativa muito boa, de que a gente vai fazer um bom ano, vai fazer um bom campeonato. Dentro do campeonato, foi a primeira partida que você jogou em casa. Não venceu. Aí eu falo para eles, vamos pensar um pouquinho positivo, também não perdeu. Porque o campeonato é um campeonato de pontos. O que a gente se obriga? Buscar, no mínimo, nós já estamos agora em déficit, nós temos que buscar dois fora. Nós temos que tirar dois pontos de alguém. uma vitória, dois empates, algumas coisas. Nós temos que compensar o que nós perdemos em casa. Porque também só ganhar em casa não vai dar o acesso. Você tem que ganhar e buscar. Você tem que ter uma performance de algumas vitórias fora para que você atinja o número ideal. Mas, concordo com você, que ganhar em casa é um detalhe importantíssimo. Mas, por que você joga do lado da tua torcida? Não é só a torcida jogar com você. Você dá satisfação com aquele que é o torcedor direto. Poucos torcedores vão acompanhar o Havaí. Por exemplo, em Caxias, você vai ter alguns. Quando você vai jogar num outro lugar, vai ter que ganhar. A nossa torcida, aquela que nos ampara, aquela que convive com você na rua, ela está aqui. E nós temos uma obrigação muito grande de dar alegria para esse pessoal. O pessoal vem aí e nos apoia, de repente abre mão de fazer alguma coisa importante para estar aqui gritando. e vamos que vamos e tenta nos ajudar. Então, eu acho que é uma obrigação nossa fazer resultado bom em casa assim. E se Deus quiser, vamos fazer. Eu acho que o que o time apresentou hoje, principalmente no primeiro tempo, nos traz uma impressão de que com alguns ajustes, a gente fazendo, trabalhando um pouquinho mais, alguns detalhes, esse detalhe da atenção, a bola parada, como foi perguntado, porque a gente, esse detalhe de não tomar gol no final, tem que haver uma tensão muito grande. Os jogos, o jogo quando chega nos últimos cinco minutos, ele acabou. Então, você tem o resultado, você tem que tentar segurar. São coisas que você tem que trabalhar, algumas dentro do campo e outras dentro do vestiário, com trabalho psicológico, algumas palestras, algumas coisas para que você vá corrigindo e vá conduzindo o time para a melhor maneira. Ok, obrigado. Obrigado.